Eu quero que você relembre agora, junto comigo, esse caso. Exclusivo. Eu fui pessoalmente conversar com essa menina que fala pela primeira vez depois que tudo aconteceu. Eu falo menina porque ela completou 18 anos, mas quando tudo aconteceu ela tinha somente 17 anos. A Mariana estava na escola. A Mariana trabalhava e por isso estudava à noite. Ela trabalha até hoje. Eu fui lá no local de trabalho dela. No dia 31 de março de 2022, a vida dela mudou. Uma colega de classe tentou matá-la. Para isso ela utilizou álcool e um isqueiro. E ela queria matar porque ela estava ainda armada com facas. Ela, agora as duas, a pessoa que quase foi morta. E a acusada vão se encontrar pela primeira vez. Eu conversei com ela para saber como tem sido a recuperação, como é que foram aqueles dias, do que ela se lembra e a expectativa que ela tem na nossa justiça. Reportagem que você acompanha agora com todos os detalhes e com exclusividade na tela do Cidade Alerta. Põe para rodar. Islany Pereira Saraiva Xavier. Na época, com 19 anos, tentou matar a colega de classe, Mariana Cristina, naquele tempo com 17 anos. Na próxima quinta-feira, mais de um ano após o crime, elas vão se encontrar frente a frente numa audiência na justiça. A vítima e a garota que tentou matá-la. Mariana falou com exclusividade com a nossa reportagem. A gente estava na fila, eu e o meu grupo de amigos, quando ela chegou por trás, jogou álcool e instantaneamente já tirou fogo. Ela estava com uma garrafa, como é que foi? Eu não sei, eu não vi como foi por trás, eu não sei como, de que maneira ela chegou, de que lado ela chegou. Eu sei que ela chegou por trás e pelo meu lado esquerdo. E eu lembro de, muito rapidamente, coisas de poucos segundos, eu virar para trás, pensando que alguém pudesse ter esbarrado com algum copo d'água, alguma coisa do tipo. Porque não é uma coisa que a gente pensa que vai acontecer qualquer hora do dia. Uma tentativa de homicídio assim. Então, o tempo de eu tentar virar para identificar o que tinha acontecido, ela já te ouviu. Vamos relembrar aquela noite trágica, triste. Era dia 31 de março do ano de 2022, do ano passado. Aqui no Colégio Estadual do Setor Palmito, na região do Jardim Novo Mundo, aqui na Avenida Cristóvão Colombo. Naquele tempo, não era um colégio estadual da Polícia Militar. Se tratava apenas de um colégio estadual, assim como qualquer outro. As turmas estudavam no período noturno. As duas pessoas, a acusada de tentativa de homicídio, Islany, e a vítima, Mariana, estudavam na mesma sala. Porém, não tinham muita relação ali de amizade, eram apenas colegas da mesma turma. Era o momento ali do lanche, à noite, quando a Mariana estava na fila da merenda. De forma sorrateira e planejada, a Islany chega pelas costas. Ela portava ali um vidro, do tamanho de um copo grande, com álcool. E também um isqueiro. Além disso, ela também portava na cintura uma faca e um canivete. A intenção da Islany não era machucar, não era agredir, mas sim matar. É então que ela dá início ao crime, à execução do crime. A Islany sequer tentou fugir. Ela ficou ali como se estivesse, segundo relatos de testemunhas, apreciando o que ela havia acabado de fazer com outro ser humano. Quando foi questionada, ela assumiu que queria matar. Provavelmente inventou uma história de que a vítima teria causado um bullying a ela, falando de um tal bronzeamento que ela havia feito. Mas é muito provável que essa história seja uma invenção. E aí, só a acusada que vai se sentar no tribunal, no banco dos réus, para ser julgada pelo povo, vai poder dizer qual foi a real motivação. motivação. Se é que houve real motivação para essa barbaridade. Por mais que tivesse sido algo como se a gente tivesse discutido uma briga de escola, não houve também. Não teve nada disso. Todo mundo na escola sabe. E não é nem pelo fato de comoverem com o acontecido, mas é porque realmente a gente nunca teve esse contato. Até hoje ela não entende a motivação. Eu tento pensar que foi algo totalmente inusitado, sabe? A luta só estava começando. Eu fiz bastante cirurgia. Eu fiz seis raspagens, três raspagens na verdade, e nove outras cirurgias de reparação. Então a gente fez enxerto, fez sedação, fez as raspagens em si, no início. Eu via meus pais uma vez no dia, 40 minutos. Um dia minha mãe, um dia meu pai. E isso foi, acho que, um dos maiores pesadelos para mim, ter que ficar lá a maior parte do tempo sozinha. A recuperação, ela busca todo dia. Tem todo um futuro que a gente tem que aprender a lidar com os olhares, com os julgamentos. Porque quem conheceu só o lado dela, quando vê alguma notícia sobre mim, já aponta como a acusadora do bullying. Mariana tem sonhos. Ela trabalha, quer voltar a estudar, fazer veterinária ou perícia criminal. O auxílio psicológico, ela diz que é a oração. Ela acredita que terá justiça. Eu saio de casa todo dia rezando para voltar viva. E eu espero, de coração, que a justiça brasileira consiga fazer com que eu e todas as outras vítimas de tentativa de homicídio consigam ter essa segurança. É, foi uma tentativa de homicídio. E por isso, esse caso, é bem provável, vai a júri popular. A Islany vai enfrentar o júri popular e as pessoas vão decidir se ela é culpada ou inocente por tentar matar por um motivo banal, um motivo torpe, que pelo jeito parece que é uma mentira, uma coisa inventada, uma colega de classe, de uma maneira insidiosa, de uma maneira cruel. Porque tinha ali um policial aposentado como zelador, a Mariana não está morta. Graças a Deus, ele foi colocado ali naquele momento. E a gente deseja que ela consiga dar a volta por cima e que quem fez isso responda na forma da lei.